Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É no sentido de responder às famílias e também às pessoas com deficiência que o PCP apresenta um conjunto de propostas neste orçamento. Alargar a gratuidade das creches a todas as crianças que as frequentam e, simultaneamente, implementar uma rede pública de creches que responda às necessidades existentes. 100 mil vagas nos próximos três anos, numa implementação faseada de uma rede pública, é proposta que o PCP apresenta. Como propomos também que sejam revistas as mensalidades das creches considerando a situação das famílias. Insistimos no alargamento do abono de família no caminho da sua universalidade, sendo o abono de família um direito da criança. Mas é preciso também rever a atribuição do abono de família face às novas circunstâncias de remunerações e rendimentos das famílias e também fazer a devida correspondência dos escalões do abono de família com os escalões da ação social escolar e os devidos apoios. É preciso ir mais longe na proteção social das pessoas com deficiência, alargar a abrangência da prestação social para a inclusão, garantir o seu pagamento a 14 meses, o reforço do seu valor, o seu alargamento a quem adquiriu deficiência depois dos 55 anos ou mesmo com uma incapacidade inferior a 60%, avaliando-se caso a caso. É preciso identificar claramente o valor atribuído aos produtos de apoio, assegurar o seu reforço em função das necessidades, garantir que qualquer verba não utilizada transita para o ano seguinte, não podendo tal significar uma diminuição da verba atribuída. É para reforçar direitos das famílias e das pessoas com deficiência e que o PCP apresenta estas propostas. Muito obrigado.